Depois Paulo Foleto. Obrigado, Sr. Presidente. É lamentável como a grande imprensa desconhece ou faz questão de não divulgar as atividades do futebol feminino. O Rio Grande do Sul, nesse final de semana, tem o final do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino e sequer uma linha foi divulgada. Quero parabenizar a todos os envolvidos, a equipe de Canoas, Duda, que se sagrou campeã, pessoal do Atlântico, de Erechim, de Guaíba, Planela, lá de Pelotas, enfim, todos que se envolveram nesse importante campeonato, importante para a região. Também destacar que a dedicação das atletas, são mais de um milhão de atletas em todo o país que simplesmente são desconsideradas e que mereciam, na minha opinião, uma atenção melhor por parte do governo. Era isso, Sr. Presidente.